E agora, direto do palco do nosso próprio quintal, pousando na terra do espaço sideral. Tá, não é do espaço, mas é legal ou faz de conta. Bem-vindos ao grande show, com nossos apresentadores, Ed e Sophie. Obrigada, obrigada. Vocês são um público excelente. Agora vamos ouvir Ziggy Rebolado e a banda Rebolados. Vai lá. Ótima música, Colby. Eu não sou o Colby, eu sou o Ziggy. Ah, quer dizer... Eu sou o Ziggy. E Ziggy Zulele de volta pra você. Obrigado, Ziggy. Temos um show incrível pra vocês. Aventura, músicas, piadas e... No nosso primeiro ato, Malabaristas de Sucata. Pega, Colby. Ele volta aqui. Obrigada, Malabaristas de Sucata. Deviam ter ensaiado juntos. Todos nós devíamos ter ensaiado juntos, mas eu estava ocupado e... Eu também. Eu tinha... Algo com o Colby. É... Eu também. O que vai acontecer com o nosso show se não trabalharmos juntos? Se não trabalharmos como uma equipe, não vai ter show. Então, equipe, estão prontos para a nossa aventura? Vamos entrar num concurso de talentos muito especial. Lá na selva. Ei, temos uma aventura. Você pode chegar. É uma grande aventura. Mas primeiro vamos cantar. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Ei, temos uma aventura. E estamos tão animados. Lá vamos nós, estou contente. E todos podem ir com a gente. Ei, pessoal, me esperem. Ora essa. O que temos aqui, visitantes? Viemos aqui para o concurso de talentos. Porque sabemos como fazer um show. Ah, que gracinha. Então, quem de vocês tem talento? Todos nós sabemos fazer coisas diferentes. Então você é a talentosa? Não, não. Quero dizer que todos somos... Bom, você me parece mais talentosa que ele. Ei, espera um pouco. Agora, quem é o mais talentoso? Pensando melhor, você parece mais talentosa que aqueles dois. Pareço? Obrigada. Sabe, eu gosto de criar meus próprios contos de fada. E você devia fazer isso. E o que é que você faz? Gosto de dançar. Talvez você seja talentosa. Eu sei dançar e cantar e eu sei de tudo. Então vocês vão entrar no concurso e veremos quem tem mais talento. Beleza, sou o Eddie e estou pronto para vencer. Eddie, quem mais quer entrar? Se o Eddie vai entrar nessa sozinho, eu também vou. Sophie, meu nome é Sophie. Ah, Sophie, a gente não devia fazer isso juntos? Mia, pode me inscrever. Eu vou vencer. E quanto a você, qual o seu nome? Cubi, mas... Não, eu... É melhor começarem a ensaiar. Ei, pessoal, esperem. Gosto tanto de brincar com forasteiros. Meu nome é Eddie. Estou pronto para o estrelato. Sou melhor do que panqueca e pizza e um prato. Com certeza vou ganhar o concurso. Quando eu toco, grita um legal. Eu vou ganhar hoje e você é o maioral. É o ritmo da testa. É a batida da testa. Quando eu dançar, vou ganhar. Eu venço toda sem competição. Era uma vez, num conto de fadas, uma princesa super-heroína que ganhava todos os concursos. E ela vai vencer esse aqui também. Atenção, Selva. O concurso de talentos vai começar agora. Estou pronta para ganhar. Hum, vocês estão mesmo? Bom, terão que esperar a sua vez. Primeiro, a elefantasia. Maravilhoso. Eu vou dar uma estrela. E agora, os fanfarraves. Voem, voem, voem com duas estrelas. Agora é hora dos macacos. Isso foi mágico. Três estrelas touradas. Eles são muito bons. Eu não acho que eu vou ganhar deles. Não tô mais com vontade de dançar. Eu não vou lá contar uma história toda sozinha. Tessa, lembra quando você se sentiu mal porque você caiu na lama? Todos nós pulamos com você, juntos. Mia, lembra de quando não conseguiu terminar aquela banana split super-grande? Então nós comemos juntos. Ed, foi o que você falou. Se não trabalharmos em equipe, não vai ter show. Deixaram o pavão colocar vocês um contra o outro. Viemos aqui como uma equipe porque somos uma equipe. E não importa se vamos ganhar ou perder, mas é como nós fazemos... como fazemos qualquer coisa juntos. Beleza, Coby. Somos uma equipe. É. Faremos o que Coby disse. Sério? Nossa. E agora nós temos... um tal de Ed. Mudança na apresentação. Uma mudança? Que tipo de mudança? Vamos nos apresentar juntos. Somos uma equipe. Certo. Podem ir. Como se tivessem talento para vencer. De onde é que eles vieram? Nós formamos um grande ente. A nossa equipe é pra valer. Eu trabalho contente. Sempre junto e sempre em frente. Contentes dançamos e cantamos. Nós sabemos a letra, arrastamos. Quando tudo existe alegria. Porque fazemos tudo em harmonia. Igui,iłui,ui,ui,ui,ui,ui,ui,ui,ui,ui,ui,ui,ui,ui,ui. Igui,ui,ui,ui,ui,ui,ui,gui,ui,ui,ui,ui. Eram uma vez e eu estava sozinha. Eu apareci E não estava lá Que divertido! Eu também gosto de brincar Amigos vão sempre ajudar Ig, 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 da ta ta Ig, 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 da ta ta Nós formamos um grande time A nossa equipe é pra valer Eu trabalho contente Sempre junto, sempre em frente Vejam só, vejam só, muita danção Oyernya wifi Trabalhar em equipe é divertido E querem saber como vencer? Nós tomamos um grande time A nossa equipe é pra dar Eu trabalho contente Sempre junto, sempre em frente E agora, para nos mostrar mais trabalho em equipe Eles disseram que ensaiaram juntos Boas-vindas aos malabaristas da Fucata Nós tomamos um grande time A nossa equipe é pra valer E se algum apoio falhar Estaremos juntos para ajudar E agora, apresentando a vocês direto do palco do nosso quintal Que foi construído por unicórnios mágicos Tá bom, eu inventei isso É o grande show Vamos aplaudir nossos apresentadores Ed e Sophie Obrigada, obrigada Vamos ouvir O Zig Rebolado e o som da banda Rebolados Todos trabalhamos muito para fazermos um grande show Músicas e piadas E o teatro de conto de fadas da Mia Mas agora, aventura Uma viagem para a selva Sempre cheia de diversão e surpresas Então vamos nos divertir muito Zig, sobe o som aí, por favor Mais uma vez, Zig Ei, temos uma aventura Tessa Estamos tentando cantar a música Tô entediada Entediada? Mas você estava se divertindo tanto Ajudando no figurino com a Mia Já acabei E os objetos? Você adorou? Acabei Tédio, 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 tédio Não tem nada pra fazer Tem muita coisa pra fazer É só saber onde procurar Por que não se senta E escuta só essa música Nada entediante Zig, do começo, por favor Ei, temos uma aventura Você pode chegar É uma grande aventura Mas primeiro vamos cantar 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 Ei, temos uma aventura E estamos tão animados Lá vamos nós Estão cantentes E todos podem vir com a gente Bom, acho que não tenho mais nada pra fazer mesmo Obrigada, Mia Tchau, tchau Se divirta Como alguém pode ficar entediado na selva Não sei Mas estou Podemos ir num safári e ver todos os animais incríveis da selva É, como dinossauros Chato Bom, e se encontrarmos uma... Preguiça Ele parece mais entediado que eu A gente pode desentediar ele Senhor preguiça Quer fazer algo divertido? Tá bom Já sei Que tal um passeio pela natureza? Podemos ver todas as maravilhas maravilhosas da natureza Céu Chão Preguiça Eu gostei disso Eu cansei da natureza Isso não funcionou Tem alguma outra ideia? Ei, eu sei algo que sempre anima todo mundo Andar muito, muito depressa Pode entrar, senhor preguiça Tá bom Você vai adorar Preparar e desarmaz Isso foi demais, não foi? Não Sem graça Tá melhor? Sim Mais entediado Sei o que quer dizer Ei, quando estou entediada, sabe o que me ajuda? Fazer exercícios Exerci o quê? Um, dois, três, quatro Pula como se fosse um teatro Cinco, seis, sete, oito Não é melhor que comer biscoito? Não Ah, não Eu cansei Mas você nem se mexeu Você não pensa em fazer coisas empolgantes? Você não sonha com... Sonhar? Quer dizer como... Dormir? Não Sonhar Usando a imaginação Imagina... Como é que é? Nunca ouviu falar da imaginação Não é à toa que está entediado Quando achar que não tem nada pra fazer Você encara a parede E ela encara você E vem o tédio envolver Você não quer nada fazer Eu tenho solução É só usar a imaginação E pode acreditar É como viajar Até a lua alcançar Ir até a lua E se sentir que nada vai te animar A sua imaginação E se eu quero te usar Então use a luz E dá o Iki A sua Iki A sua I-I-imaginação weiter Tessa, você não está mais entediada Ajudar o senhor preguiça Me deixou mais animada Bom, espero ter ajudado A lua Ele não parece entediado pra mim A lua Imaginação é legal! É hora minha, minha E o seu convite Sou euzinha Era uma vez, há muito tempo Em um lugar muito encantado Como esse aqui Tinha uma bruxa má Zulfi! Hum, bruxaria de bruxa Como dizia Uma bruxa má Prendeu uma linda princesa No alto da torre em completo tédio Onde a princesa estava Completamente entediada Eu estava entediada Mas agora não estou mais Olha, eu fiz um avião Ei, você devia ser uma princesa entediada Tá, mas não tem como É uma casa na árvore muito divertida Isso era pra ser uma torre Bom, hum, enfim Um lindo príncipe veio salvar a princesa Eu sou um lindo príncipe Agora pode pedir a princesa Pra jogar as suas longas tranças Pra você subir até lá e... Não pela escada Pelo cabelo E o meu avião? Legal! Aqui não é chato É legal! Eles viveram felizes para sempre Bruxaria de bruxa Com a bruxa Eu também fiz um avião Não entediados na casa da árvore com uma escada e fim Bruxaria de bruxa Bruxaria de bruxa Mas que show! Nós fomos pra selva Conhecemos uma preguiça Tentei contar um conto de fadas Mas você contou E não foi muito divertido ter um novo fim? Acho que sim Não foi nada chato, com certeza Nada chato mesmo Lembra? Quando achar que não tem nada pra fazer Você encara a parede E ela encara você E vem o tédio envolver Você não quer nada fazer Eu tenho a solução É só usar a imaginação Se preparem para o maior show da Terra Da galáxia, de todo o universo Tá bom, só da vizinhança E nossos apresentadores Ed e Sophie Obrigada, obrigada Senhoras e senhores Por favor, segurem os aplausos Tá legal Vamos nos preparar Ouçem os tambores, por favor Senhoras e senhores Cães e brinquedos É hora de... O teatro de conto de fadas da Mia Tcharam Mia, ainda não é hora do conto de fadas Mas eu andei praticando Eu não quero mais esperar É hora da nossa aventura O seu conto de fadas vem depois Vai ter que esperar a sua vez Puxa vida Vai lá, Zig Alguém disse Mia? Não Eu disse Zig Mia Nós vamos para uma aventura pirata Encontrar um monstro marinho Ai, mas que puxa Manda ver, Zig Ei, temos o de fadas da princesa Quantos de fadas são divertidos Do começo, Zig Ei, temos uma aventura Você pode chegar É uma grande aventura Mas primeiro vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Ei, temos uma aventura E estamos tão animados Lá vamos nós Estou contente E todos podem rir com a gente Era uma vez Tinha uma... Ei Yohoho, navegando no mar Não tem lugar melhor para estar Arr Arrói pra você, Tessa Arrói, Sophie Arrói, Mia Ah Ah Uh Belo navio pirata Proconvés Marujos piratas É pra já, Capitão Eddie Arrói, Marujos Estão prontos para uma aventura pirata? Estamos Sigam o curso e fiquem de olho para qualquer monstro do mar Ou dinossauros Lanche de pirata Estão com fome? Estamos Mia, não fura a fila Mas já não me deixou contar o meu conto de fada Não significa que pode furar a fila da comida Mas eu sou uma princesa com muita fome E princesa sempre tem preferência Com licença, desculpe Ei, eu cheguei primeiro Nossa, que demais Isso me deu até calafrios Ele é um monstro marinho Não Não é um monstro marinho É só um polvo Polvos são bons animais pra piratas Obrigado Desculpa, com licença Arr Ele pode ficar a bordo, Capitão Arr Bem-vindo a bordo, polvo pirata Acho que o almoço já era Acelerem, marujos Que tal a fila está? Primeiro oficial para o converse Ai, ai, capitão Com licença, primeiro oficial aqui Me deixa aí primeiro Me escolhe, me escolhe Eu cheguei primeiro Desculpe Com licença, primeiro Com licença, desculpe Ei, espera Eu sou o capitão Eu sempre quis navegar no navio pirata Aquele povo folgado está tentando pegar o nosso navio Ele é um péssimo motorista O povo acha que sempre precisa ser o primeiro Tem que ser tudo sobre ele Temos que fazer alguma coisa Eu tive uma ideia Quem quer ouvir a história chamada Para a princesa e o polvo? Com licença, não queres dizer o polvo e a princesa? Ah, tá bom Eu tenho a fantasia perfeita Então serei a princesa Mas quem... Quem será o polvo? Eu, eu, eu Por que a Mia está contando a história agora? Era uma vez uma princesa muito bonita A linda princesa A linda princesa era muito impaciente E sempre queria ser a primeira Ela não queria ser chata Ela só se empolgava demais e... Com licença Quando o polvo entra? Mas aí, um polvo ainda mais apressado Irritou a princesa e seus amigos Tantas vezes Que a princesa falou com o polvo e disse Era uma vez Um polvo e uma princesa Ela ficou com sede E primeiro foi beber Com licença Nossa, você é bom pro papel do polvo apressado Já ouviu essa música antes? Canta o refrão Eu primeiro Eu primeiro Eu, 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 eu A princesa e o polvo ou uma peça iam encenar Agora a disputa é quem primeiro vai falar Eu primeiro Eu primeiro Eu, eu Eu, eu primeiro O navio Zarpão e o ninho tinham que escalar Agora a disputa é quem primeiro vai chegar Eu primeiro Eu, eu, eu Eu primeiro A princesa planejou uma corrida em alto mar Mas quando ia pular, o povo disse mal Você conseguiu! Viva a Mia! Bom trabalho! Desculpa ter sido tão apressada antes Mas gostaram do meu conto de fadas? Gostamos! Adoramos! Conseguiu fazer o povo sair do navio E nem tivemos que empurrar ele Ah! Quem é o primeiro agora? Eu, 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 eu Aposto que sou mais rápida que todo mundo Eu aposto que não O último a chegar no escorregador é a mulher do sapo Eu cheguei primeiro Deixa eu ir primeiro? Não quero ser a mulher do sapo Isso, eu primeiro Ei, Mia! Você esperou sua vez Acho que você devia ir primeiro Obrigada, Ed Uma princesa elegante assim se deve ser Sempre um sacão dos amigos tivessem pra valer Eba! Certo, o que que é o próximo? Pode ir Não, você primeiro Você primeiro Uma panqueca? Duas panquecas Três panquecas Alguém disse panquecas? Acabamos de fazer essas panquecas Toma, pode pegar, Kobe Aproveita Não esquece do molho Eu amo panquecas Gosta de panquecas mais do que dinossauros? Como? No café da manhã? Você gosta de um tanto assim? Ou de um tantão assim? Eu amo tanto panqueca Que se eu caísse numa ilha deserta Eu só iria comer panquecas Se você só comesse panquecas Então toda ilha tem que ser feita de panquecas Ilha da Panqueca? Parece o melhor lugar de todos Tem dinossauros morando lá? Pode ter mais Teria que dividir as panquecas com eles Ah, então é melhor não Talvez tenha um vulcão de chocolate quente Na ilha da panqueca E imagina só isso As praias podiam ser feitas de açúcar Uau, isso parece incrível Precisamos ir lá um dia desses E por que não hoje? Vamos lá, pessoal Vamos atrás da ilha da panqueca É, vamos lá! Sobe o som, Zig Ei, temos uma aventura Você pode chegar É uma grande aventura Mas primeiro vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Ei, temos uma aventura E estamos tão animados Lá vamos nós Estou contente E todos podem vir com a gente Ei, pessoal, me esperem! Isso vai ser divertido Diga arroi, Marujo O primeiro oficial coube Está pronto para uma aventura? Arroi! Com certeza, Capitão Ed Espero que a ilha da panqueca tenha vulcão de chocolate quente e as praias de açúcar fresco Manteiga à frente! Cuidado! Manteiga à frente! Cuidado! Manteiga à frente! Cuidado! Chô, papagaios! Chô! Chô, papagaios! Chô, papagaios! Chô, papagaios! É, isso que eu chamo de uma situação muito delicada Ainda bem que está no leme Hã, Ed? Uou! Esquiz d'água! Confederary assume o leme E..eu? Guiar o barco? Eu não sei, Ed. Você é o capitão. Ah, é simples. Quando a Sophie falar direita, vai pra direita. Se ela falar esquerda, você vai pra esquerda. Simples. Até mais. Mas, Ed... É só seguir as instruções da Sophie. Esquerda é... Deixa eu pensar... Pra cá? Ou até a direita? Por que eu nunca me lembro disso? Nós vamos bater em mais manteiga, que parece grudenta. Rápido, pra esquerda! Isso quer dizer virar... Pra esse lado. Não! Não! Eu disse esquerda! Pra esquerda! Uhul! Acho que essa era a esquerda. Acho que essa era a esquerda. Essa era a esquerda. Vocês vão repetir tudo o que eu falar, não vão? Repetir tudo o que eu falar. Repetir tudo o que eu falar. Saiam daqui, pássaro! Sai! Ah, não! Parece que a Ilha da Panqueca tá cercada de manteiga Berks. Nós temos que sair daqui! Rápido, Colby! Pra direita! Ah, cara! Espero que dê certo. Uhul! Colby! O que tá fazendo? Agora estamos indo em direção à Ilha da Panqueca. Nós vamos ser esmagados, igual uma panqueca! Pra esquerda! E depois direita! Pra esquerda! Bem, não me confundam! Eu não consigo diferenciar a esquerda ou a direita! Diferenciar a esquerda ou a direita! Diferenciar a esquerda ou a direita! Meus amigos vão te ouvir! Diferenciar a esquerda ou a direita! Diferenciar a esquerda ou a direita! Chó! Chó! Uhul! Isso é incrível! Colby, segura o leme! Colby, segura o leme! Colby! Yahoo! Uhul! Isso sacudiu um pouco! Mas eu gostei! O que aconteceu? Nosso navio está mal e o Colby não prestou nem um pouco de atenção nas minhas instruções! O que em nome da Santa Água do Mar é que está acontecendo? Uou, 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 uou! Eu não sei, Sophie! Mas deixa que eu descubro! Preparar a contar, Edgy! Precisa de uma mão, Colby? Diferenciar a esquerda ou a direita! Diferenciar a esquerda ou a direita! Ah, esses papagaios bobos! Do que eles estão falando? Diferenciar a esquerda ou a direita! Diferenciar a esquerda ou a direita? Ah, eles estão falando de mim! Muito obrigado, gente! Agora sabem que não sei diferenciar a esquerda ou a direita! Ah, Colby! Não fica assim! É fácil pra você falar! Não é difícil pra você e o Ed! Mas você nunca vai aprender se tiver medo de perguntar! Não fique com medo e nem vergonha Toda criança por isso vai passar Eu tenho um segredo Não sei meu tênis amarrar Espera! Não sabe amarrar seu tênis? A gente sempre ajuda Pra isso é só chamar Eu então vou entender E vou ajudar você Obrigado por falar isso, Ed! Mas, Sophie, você faz tudo também? Ah, sério? Sem amarrar o tênis e o ABC Tão escorregador eu gosto de descer Na hora de dormir eu tenho um segredo Sozinha no escuro eu tenho medo Sempre posso pedir ajuda E pra isso é só chamar Os amigos vão entender E vem ajudar você A gente vai ajudar Pra isso é só chamar Eu então vou entender E vou ajudar você Obrigado, pessoal! Não fazia ideia de que vocês dois precisavam De ajuda pra alguma coisa São ótimos amigos Ótimos amigos! Ótimos amigos! Quero ajudar a guiar o barco? Eu quero sim! Quero dizer Arroi, Capitão Ed! Direto pra Ilha da Panqueca! 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 E agora Cerca de Dancha da Cerca! Tá legal, pessoal? Acompanhe! Nosso primeiro passo É um tiro pra direita Gira, gira, gira Isso é bonito demais Ei, Colby Essa é a festa de dança da Tessa Não é a festa de ficar parado Olhando pros lados da Tessa Bom, Tessa Sabe... Tá legal Para! Escuta isso Esquerda e direita Ainda não sei diferenciar elas Pode me ajudar? Ah, que bom que você perguntou E sabe de uma coisa? Eu posso te ajudar, sim! Põe as mãos pra cima Você vai entender Faça a letra L Pão esquerda Vamos ter Fiz um L com a esquerda E depois da letra feita Aprendi a diferença Da esquerda pra direita Obrigado, Tess! É só chamar! Agora, formando um estilo De dança da Tess! Vila da Copia! Vem pra cá, todo mundo Colga, pra esquerda! Pra cá! A esquerda é pra cá! Esse menino sabe mesmo como dançar E aprendeu isso direito! Colga! Vai precisar fazer alguns exames Nós vamos tirar um raio-x E depois ver como é que estão seus ossos Mas, Sophie Foi só um arranhão Confia em mim, Mia Eu sou a médica Bom, pelo menos eu quero ser médica Quando eu crescer Sabe quantos anos na escola vai precisar? Não Quantos anos? Tipo Uns cem milhões de anos Vrum 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 Adivinha o que eu quero ser quando crescer? Um avião? Zum Não Um piloto Ei! Eu também quero ser um piloto Pensei nisso primeiro Nós dois podemos ser pilotos Zum Zum Bom, eu sou a capitã Então eu sento aqui Eu sou uma passageira Ei, mas e eu? Você pode ser um... Copiloto Tá bom Mas antes de decolar O copiloto precisa se sentar no seu lugar Atenção passageiros, se segurem Estamos de cabeça pra baixo Zum Não pode fazer isso Eu sou a piloto Você e eu Não consigo decidir se quero ser um astronauta Um rapper Ou um fazendeiro quando crescer Fazendeiro? Ótima ideia, Colby Mia e Ed já estão dançando Zum Zum Vamos pra fazenda e podemos dançar a quadrilha O que é isso? É uma dança country Vamos Zum Zum Uou, uou Isso foi divertido Som na caixa, Ziggy Ei, temos uma aventura Você pode chegar É uma grande aventura Mas primeiro vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Ei, temos uma abertura E estamos tão animados Lá vamos nós Estou contente E todos podem vir com a gente Também vou! Espera o pessoal! Vamos começar essa festa Estilo dessa Onde? Não tem espaço Hum... Nós podemos dançar em volta dessas coisas Sobe o som, Kobe! Quero dizer Zig! Aqui Hum Puxa vida Ai, ai, ai! Esse lugar não está legal para uma festa Nós damos um jeito Com um pouco de trabalho duro, esse lugar vai ficar espetacular Sabe do que esse lugar precisa mesmo? Sim, dinossauros dançantes Não, esse lugar precisa é de decoração Ai, que chato Dinossauros são chatos E estão distintos Quer dizer, extintos? Isso também Espera, eu tive uma ideia Bexigas! Eu amo bexigas Certo, nós podemos enchê-los juntos Fechado Nós vamos dar uma geral nessa bagunça Aqui, eu peguei Ed, você devia estar enchendo as bexigas Mas isso é legal Viu? Ed, seu preguiçoso, ainda temos que encher todas essas bexigas Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Pronto, perfeito Só toma cuidado para ela não sair voando Tá Senta Boa bexiga Fica 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 Bexiga feia Agora não, eu tô trabalhando Tá bom, bexiga Você venceu Eu te levo para dar uma volta Mas vai ser bem rápido Eu tenho que terminar o meu trabalho Tarefas aqui são tão legais Nós cuidamos dos animais Também varremos a sujeira Depois teremos brincadeira Vou varrendo bem o chão Tem poeira de montão Trabalhando sem parar E dançar uma padrilha quando terminar Minha bexiga eu vou levar Pelo céu eu vou voar Mas eu tenho que descer Pois ainda tem tarefa pra fazer Tarefas pra fazer Nós podemos brincar depois Faça sempre sem reclamar Tudo limpo vamos deixar Falta pouco para terminar E depois disso nós vamos brincar E bem limpinho vai ficar Aí então vamos brincar Tarefas pra fazer Nós podemos brincar depois Faça sempre sem reclamar Tudo limpo vamos deixar Depressa! Vamos ver como a Tessa e o Ed estão se saindo com a decoração Você encheu todas elas? Com certeza E o que o Ed fez? Aliás, cadê o Ed? Ai, acho que ele saiu pra brincar Enquanto eu fiquei trabalhando É injusto E eu trabalhei tanto hoje Bom, vamos atrás do Ed Vamos! Uou! 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 Em nome de todas as bexigas mágicas O que tá acontecendo? Bexigas são como cães Precisa passear com ela duas vezes por dia Ah, Ed Mas e quanto a me ajudar? Mas isso é muito mais divertido Não é mais do que dançar Quer dizer que agora é hora da festa? Vamos, garoto! Não! Para! Bexiga, para! Ed, depressa! Eu quero muito ir Mas ela é muito mais forte Uou! Uou! Eu tô com o arco! Uhul! Hã? É de soltar ela Cuidado! Uhul! Não bate nada! Ué! 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 Oh, não! Puxa vida! Nossas bexigas! Ed! Eu sinto muito, muito, muito mesmo É que eu me empolguei um pouco É? Deu pra notar isso Eu vou me redimir com vocês, eu prometo Como? Eu vou encher todas as bexigas Enquanto vocês vão se divertir Mas, Ed, viemos aqui pra gente brincar juntos E não vai ser a mesma coisa sem você Mesmo você sendo esse cabeça de vento A gente te ajuda Obrigado, pessoal Vocês são demais Tire seu parceiro pra dançar Nessa dança Eu vou Muito potente Eu sou Nossa tarefa acabou E aí, eu ganho Opa! Mesmo você me empolguei um pouco Ela terá umf example E aí, eu estou Opa! Eu quero mais ser um piloto. Ter lugar na primeira classe? Claro! E o que você quer ser quando crescer? Alguma coisa onde eu possa ficar com os pés no chão. Como uma galinha ou um piloto de corrida. Quem sabe uma galinha de corrida? Desculpe. Sem galinhas de corrida na primeira classe, senhor. Tire seu parceiro pra dançar. Nessa dança eu vou, muito potente eu estou. Nossa tarefa acabou. Ei! Também não pode dançar na primeira classe. Ei! Atenção todo mundo! Bem-vindos à primeira gincã no Meletástica de Quintal de todas! Time 1, Ed e Mia! Isso! Time 2, Tessa e Colby! Certo, vocês sabem as regras. Os parceiros passam o ovo um para o outro e o primeiro time que conseguir levar o ovo até a linha de chegada sem quebrar o ovo ganha. Vamos lá, Sophie! Esse ovo quer sair rolando. Ovos preparados! Ovos prontos! Ovos vão! Vai, Tessa! Vai, Ed! É! 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 Ed escorreta para a liderança! Mas Tessa e Colby estão alcançando ele. Vamos! Joga! Joga! Vai! Joga! Vai, Ed! Tessa está na frente por um nariz e seja emocionante! Vai, Tessa! Vai, Ed! Você consegue! E é claramente um empate! O empate? Ah, qual é? Qual é a graça de uma corrida sem um vencedor? Revanche! Mas com carros de corrida! Vum! Carros de corrida, sim! Podemos correr num caminhão enorme! Tô dentro! Vamos nessa! É! Não posso esperar pra correr! Sobe o som, Zig! Ei, temos uma aventura Você pode chegar É uma grande aventura Mas primeiro vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Ei, temos uma aventura Estamos tão animados Lá vamos nós Estou contente E todos podem vir com a gente Ei, pessoal, esperem! Sejam todos bem-vindos ao Rally Real Realmente Radical Oh, esplêndido, emocionante Absolutamente eletrizante Pai! Desculpe, filho Continue Bom, a corrida vai começar aqui E terminar ali No Palácio de Porcolote Onde a celebração da vitória Será realizada de maneira dignamente real Torcidas educadas serão permitidas Como essa Ha, ha, ha! Lá está a bandeira da largada Uhul! Pai! Você disse que eu poderia dar a largada Ed Ligeiro começa na liderança E deixa eles comendo poeira Vai, Ed! O garoto é o vencedor nato É isso aí Oh, espera Quem disse isso? Olhos na pista, campeão Você quer mesmo vencer essa corrida, não é? Eu amo vencer E você faria qualquer coisa para vencer? Qualquer coisa Não, não Tem certeza, campeão? Um zilhão por cento Tá legal Deixa comigo Só pense em mim como seu amuleto da sorte Rápido Pega essa estrada de terra aqui Ah, tá tudo bem Ai, não Eu tô presa na lama Ed faz a curva como um profissional Ninguém consegue alcançar Ah! Puxa a vida! É isso aí! Eu vou vencer! Você é mesmo o meu amuleto da sorte! O que você está fazendo? Te ajudando a vencer, campeão! Ninguém consegue dirigir em cascas de banana! Mas isso não é justo! Não! Mas agora você está bem na frente! É, acho que eu estou! Eu parei todos os outros corredores também! Todo mundo? Sim! Mas isso é uma coisa meio injusta, não é? E quem liga para o que é justo? Você vai vencer! Mas isso é... E vencer é o melhor, certo? Bom, eu amo vencer! É demais! Isso não é ótimo? Mas e os meus amigos? Ei! Você disse que faria qualquer coisa, certo? Vencer é o melhor! Mas trapacear é o pior! O que você está fazendo? A coisa certa! Ei, Sophie! Cuidado! Tem cascas de banana! Obrigada, Ed! Ei, espera! Você parece uma vencedora! Eu podia ser seu amulê! Eu te ajudo, Colby! Prontinho, Mia! Pode ir! Obrigada! Vai lá, Tessa! Obrigada! Eu, Rei Porcolote, declaro você, Sophie, a vencedora do Rally Real Realmente Radical! É isso aí! Viva Sophie! Ai, obrigada! Mas eu não teria vencido sem a ajuda do Ed! Ele me ajudou também! Eu também! Ajudou nós quatro! E porque o Ed ajudou todos nós, eu acho que ele é o verdadeiro vencedor! Toma, Ed! Mandou bem, Ed! Bravo! Tudo bem, Ed! Bravo! Bravo! É a minha, minha e o seu conto de paz Sou eu! Essa é a história da Tartaruga e a Lebre Que é um coelho bem grandão, mas diferente O papel da Tartaruga vai ser feito por uma zebra muitíssimo lenta Porque não temos uma tartaruga Então, um dia, a zebra muito lenta e a Lebre Peluda disputaram uma corrida A Lebre tinha tanta certeza que ia vencer que parou pra brincar na caixa de areia Mas a zebra não parou de correr, devagar e sempre Então... Sobe, Lebre! Se você fica cheia de areia, isso pode te atrasar Não! Você tem que ultrapassá-la e não ajudar Nossa, obrigada, zebra muito lenta Boim, boim, boim Boim, boim, boim Mas aí, a Lebre viu uns balanços Ela estava tão na frente da zebra muito lenta Que resolveu parar e brincar Então a zebra devagar e sempre Precisa de um empurrãozinho? Obrigada! Não! Sabe, Lebre, estamos nos divertindo tanto Por que não cruzamos a linha de chegada juntos? Ótima ideia! Não! Não é pra história ser assim A zebra muito lenta é quem devia ganhar Ui! Ui! Olha! É um empate! Então, a zebra e a Lebre se tornaram melhores amigas E essa não é mesmo a história da tartaruga e da Lebre Devia contar essa pra gente um dia Ai! E... Fim! Boim! 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 Obrigada! Boim! 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 Boim!